Muita música, teatro infantil e até uma tragédia grega estão entre as atrações da Agenda Cultural neste fim de semana de São Paulo e do ABC. E o que é melhor, hein? Tudo de graça. Dá só uma olhada. A hora do erro chega a todo ser humano, mas quem logo a percebe e se corrige é menos tolo, é menos infeliz, tem menos culpa. O clássico da tragédia grega Antígona, de Sófocles, conta a história da jovem princesa que paga com a vida ao desobedecer as ordens do rei Creonte. É neste sábado, às oito da noite e no domingo, às sete, no Itaú Cultural. Mas seu irmão Polinicis, amigo do inimigo que nos atacava. Para comemorar seus oito anos de existência, um dos grupos de teatro infantil mais ativos de São Paulo, a Trupe do Navô, se apresenta domingo, às quatro da tarde, no Sesc Parque Dom Pedro II. Vai ter mágica, malabarismo e uma banda de palhaços. Impossível é uma palavra proibida neste reino. Pé de Sonho e Outras Histórias é o espetáculo que o Grupo Eba apresenta neste sábado, às quatro da tarde, no Auditório Ibirapuera. Crianças surdas são muito bem-vindas, viu? As histórias são narradas também em Libras, a língua brasileira de sinais. Lídia Martiniano, Nathalie Ferreira, Vitória Silva e Ariadne Pereira são as despejadas. Nascidas na periferia de Guarulhos, elas formaram a banda em 2014 e neste sábado se apresentam às sete da noite no Sesc Santana. Fala de amor, sem o gatilho apertar, devolver à criança o direito de sonhar. Fala de amor, sem o gatilho apertar, devolver à criança o direito de sonhar.